Tá preparada pra isso aqui? Pastel, enroladinho, esfirra, tudo saudável, gostoso e fácil de fazer, muito rapidinho, com poucos ingredientes, simples. Então vem comigo! Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, é só Thaís Aleal, nutricionista, sempre trazendo muitas receitas gostosas pra vocês, fáceis e saudáveis. Por quê? A gente quer se alimentar bem, sem sofrimento, sem pensar, ai que saco, essa comida ruim, e que seja uma coisa prática, né? A gente não tem muito tempo, a vida é corrida. Então, inclusive, é porque eu já faço um negócio bom e rápido, prático, que é pra não ter desculpa, ah, que eu não tenho tempo, ah, que eu tô... Tá tudo prático aqui, tá? Três receitas pra você comer, assim, de café da manhã, de lanche da tarde, de petisco, pra receber pessoas, que você vai amar. Vamos começar pelo pastel, e olha como é que é simples, A gente vai precisar, assim, três ingredientes, dez minutos. A gente pega uma folha de pão, assim, pode ser também pão árabe, super funciona. A gente vai molhar, esse prato aqui tem um pouquinho de água, tá? A gente vai molhar, pra ficar mais maleável. Pode espirrar um pouquinho de água, assim, se você tiver um borrifador e preferir. E a gente vai colocar requeijão, ou creme de ricota, tanto de recheio, quanto na borda, porque isso aqui vai ajudar muito a selar. Aí aqui no meio eu vou concentrar um pouquinho mais de recheio. E, ó, recheio pode ser o quê? Qualquer coisa. Carne moída, frango desfiado, só o queijo. Aí eu gosto muito de usar queijo amarelo. Queijos amarelos de versão light. Então tem mussarela light, queijo... Minas Padrão light, pode ser queijo branco, pode ser queijo cottage. Ó, tô usando carne moída. Você pode pegar aí... Sobrou carne moída na geladeira, sobrou frango desfiado. Pode ser atum também. Inclusive, como a gente consegue botar bastante proteína, super pode ser um jantar. Um jantar com cara mais de lanche, sabe? Deixa eu botar mais. Não precisa de mais. Porque o maior erro que as pessoas cometem é pegar e falar assim, ai, vou jantar dois ovinhos. Meu amor, dois ovinhos não tem tudo que você precisa. Ai, uma crepioca, uma amulete, dois ovinhos. Não tem. Não tem nem proteína suficiente. Ó, você pegar 100 gramas de frango grelhado, tem 30 gramas de proteína. Pra você ter isso em ovos, você precisaria de 5 ovos. Mas ultrapassa demais a quantidade de gordura. Ó, um pastelzão. Peraí que eu botei muito recheio. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Peraí. Ah, agora sim. A culpa não era minha. A culpa é que tava muito cheio. Aham, sim. Vamos colocar aqui na airfryer. Vamos preparar outro. Se você é vegetariano e quer atingir uma quantidade boa de proteína, pode colocar carne de soja, tofu branco ou tofu defumado. E eu tô usando aqui requeijão light, porque tem uma quantidade menor de gordura. Mesma história do queijo, tá? E vamos botar na airfryer a 200 graus até ficar dourado. Você pode botar um pouquinho de azeite espalhado aqui em cima pra ele ficar mais dourado por fora. Mas não precisa, não. Ó, eu deixei ele ficar um pouco mais de tempo porque eu não botei o azeite. E eu queria que ele ficasse dourado. E bem crocante. Você tá vendo que, ó, crocantíssimo. Hum, ansiosa. Vou fazer as outras receitas. E no final a gente vai provar tudo junto pra ver qual é a melhor. Nota. Tem que dar nota. Próxima receita, um enroladinho de queijo. Isso aqui é uma delícia pra você levar na lancheira, pra você botar na lancheira de criança. É muito bom. Você sabe que eu sou uma pessoa o quê? Solucionadora de problemas. A gente encontra aqui todo tipo de solução. Eu não tenho um rolo, mas você pode abrir, vamos dizer, abrir esse pão com um rolo. Ou você pega uma superfície lisa e dá uma boa apertada. Que vai dar no mesmo. Aqui, ó. Uma apertada e já foi. Pode apertar bem. Deixar bem, ó. Tá vendo? Tem a dó, não. A massa. Pronto. Quem disse que a gente precisa de um rolo, de abrir massa? Eu me recuso, porque o dia que eu tiver, significa o quê? Que eu virei muito cozinheira. E eu quero, pra sempre, ser eternamente uma improvisadora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É verdade, eu me nego. Espero que eu nem ganhe de presente de casamento, porque eu quero continuar sendo essa improvisadora que sou. Essa é a essência desse canal. Você pode rechear do que você quiser, tá? A gente pode botar queijo. Esse aqui é um queijo Minas padrão. Light. Aí você pode botar tomate. Vou botar aqui um pouquinho de cenoura ralada. Vai dar uma corzinha. Você pode botar ervas frescas, desidratadas. Segura firme. A gente vai enrolar ainda, mas a gente vai empanar em um ovo. A gente vai bater esse ovo aqui com um pouquinho de sal. E dá um gostinho. Que depois ele vai ficar todo dourado por fora. Ó, agora vem aqui enrolando. Ó, e ele gruda, tá vendo? Que o pão dá uma boa grudadinha, tá? Dá uma amassada aí. Agora a gente vai empanar. Não empanar, né? E colocar na air fryer. Pode ser no forno também, viu? E o legal é que assim, é, vamos dizer, um sanduíche. Mas com uma cara diferente. Pra gente manter uma alimentação saudável pra sempre, é bom ser criativo, né? Pegar aquele mesmo alimento e fazer de uma maneira diferente. Isso é muito bacana. Vamos colocar na air fryer até ficar bem crocante e dourado. Gente! Olha isso! Fica uma coisa surreal. Tô doida pra comer isso. Mas vamos pra próxima receita, porque depois a gente vai dar nota pra tudo. Nossa terceira receita vai ser uma esfirra. A massa é de batata. Então você pode ter aí, ó, uma batata na geladeira. E fica, nossa, o que eu vou fazer com isso? Tem nada pra fazer. A massa. E vamos embora pra esfirra. Aqui tem 400 gramas de batata cozida. Mas, assim, é uma receita que a olho dá certo. Você não precisa se preocupar, não, tá? E a lista de ingredientes tá toda aqui na descrição. Devia ter seguido o meu conselho que eu sempre dou. Amassar enquanto ainda tá quente. E se não tá quente, esquenta. Agora a gente vai colocar uns 100 gramas de creme de ricota ou requeijão. É metade desse pote aqui. E sal. Batata é um negócio que precisa de sal, né? Porque senão ela fica sem graça. Principalmente batata inglesa. Eu não sei como é que vocês gostam tanto de batata inglesa, porque aipim, mandioca, é muito melhor, gente. Do nada. Uma rivalidade. Melhor de sabor, tá? Porque em relação a melhor de saudabilidade, não tem melhor nem pior. Nem melhor nem pior. Apenas diferente. Meu Deus. Você tá olhando com cara de pena? Não. Tá com pena de mim que eu tô cansado? Não, não tô não. Tinha que tá. Não, tô. Pra gente dar uma liga maior, vamos botar alguma farinha. Você tem várias opções. Eu vou usar aqui farinha de zaia. É uma farinha de mandioca, multiuso. Mas pode ser aveia, pode ser farinha de arroz, pode ser a que você preferir. A gente vai usar de uma a duas colheres, tá? Essa farinha de zaia não tem glúten, né? Porque é uma farinha de mandioca. E não tem sabor residual. É ótima pra fazer bolos e tudo mais, sem glúten. Vocês encontram em algumas lojas de produtos naturais. E também tem no site da própria zaia. Vou até botar aqui na descrição do vídeo. Meu cupom é ThaisaLeal. Ó, uma já deu uma boa liga. Ó, a gente faz uma bolinha. Vamos fazer uma espirra aberta. Achata e faz um buraquinho no meio. Ela é mais grudenta. Você pode botar um pouco de farinha na mão. Passa a farinha na mão comigo, né? Você é inteligente. Vou tentar desse jeito. Gente, se não for, eu vou fazer o que você me falou por fazer. Então, ó. Eu consegui fazer uma completamente diferente da outra. Porque minhas artes manuais não são das melhores. Ó, mais bonita. Ó, eu fui melhorando a cada vez. Você tá vendo? Agora a gente vai levar pra airfryer até ela firmar. E depois a gente coloca o recheio pra finalizar. Ó, eu deixei de um lado e de outro. Porque é uma massa mais molinha. Eu queria que ela secasse mais dos dois lados. Às vezes a airfryer fica meio desigual. secando só em cima e não faz embaixo. E aí, ela vai ficar mais macia por dentro e crocante por fora. Até passou um pouquinho do ponto. Tinha que ter deixado um pouco menos. Ela fica mais durinha, só que mole por dentro. Eu vou botar queijo. E você pode colocar o recheio que você quiser, claro. Pode ser frango, carne. Pera, vamos botar mais. O tanto que der, a gente bota. Tá bem recheuda. Agora eu vou botar a airfryer bem... Baixa a temperatura. Não vou deixar muito quente. Só pra derreter sem ela queimar. Hora da verdade. Eu vou começar pela esfirra. Por quê? Porque o queijo ainda deve estar um pouco derretido. Uma massa mais macia. Então deixa um tempinho na airfryer pra ir secando. Hum! Um enroladinho. Eu confesso que tá ansiosa. Hum! O queijo. Tão de pastel. O que cara é essa? É só que inveja. Hum! Esse é top. Eu acho que é o meu favorito. Porque também é muito fácil. Você pega o pão. Bota o recheio que tem em casa. Hum! Aplausos. Quero saber qual dessas receitas você tá doido pra sair fazendo. Pastel. Enroladinho. Ou a esfirra. Vai, me conta aqui nos comentários. E quando fizer você já sabe, né? Vai lá no meu Instagram. Arroba Leal Thaísa. Me segue. Porque tem muita coisa boa. Muito conteúdo legal que vai te ajudar. Vai te motivar. E me manda foto quando você fizer. Porque eu amo ver. Curtir, comentar e repostar. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.